Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos identificar com você o mentrasto, isto mesmo Ele é dessa forma aqui, tem a folhinha meia peluda, tem a florzinha roxa Em algumas regiões, conforme for o solo, essa florzinha fica ou mais roxa ou mais clarinha E ele pode dar um pé grande, como esse aqui, que está com mais de 60 centímetros Ou se em uma região com bastante sol, ele fica mais baixinho Mas ele tem um cheiro bem forte, característico dele Ele tem aqui a sua semente em forma de plumas Também a sua madeirinha dele aqui é peludinha, tá? Suas folhas também são levemente peludas Com nervuras atrás da folha, tá? Bem assim, e o cheiro dele é forte Então, aqui é o botãozinho dele Conforme eu disse, ele gosta mais de uma região mais fria O clima não muito frio O mentrasto, ele é um medicamento natural antirreumático Para o reumatismo, você tem que fazer Colocar ele no álcool Ou o óleo essencial dele para passar no reumatismo Para o reumatismo, você tem que massagear o local Ou você faz a tintura no álcool Para fazer a massagem Ou no óleo Ele é antidiarrético Ele também é febre-fugo Anti-inflamatório Carminativo E menagogo Tônico Contra resfriados e cólicas menstruais Muito usado popularmente Para as parturientes Facilitar o trabalho de parto Fazer os banhos com ele Para que pudesse Dilatar com mais facilidade Banhar a região Das costas Para E dos quadris Para ter mais abertura e passagem Pessoal Não recomendamos para grávidas Nem lactantes Esse chazinho Do mentrasto Tá bom? Espero que vocês possam gostar Tem mais vídeos no canal Algumas pessoas pediram para identificar melhor a planta Essa nasceu no meu vaso de planta aqui E eu deixei Olha como ela está Grande Está na hora de colher E como colher As ervas naturais Para fazer Os seus chazinhos caseiros Você colhe sempre pela manhã Pica ela Lava Higieniza ela E pica Deixa picadinha Tem que secar na sombra E depois você coloca no forninho Para dar uma aquecida Para ficar bem sequinho Para não Dar fungos E assim está preparada A sua erva Para você colocar em saquinhos E armazenar E é isso aí Que eu tenho que passar para vocês Espero que tenham gostado Um abraço a todos Identificando com vocês aí O mentrasto Assista nossos vídeos Inscreva-se em nosso canal E tudo de bom para vocês E tudo de bom para vocês É isso aí E tudo de bom para vocês É isso aí E tudo de bom para vocês